Você não aprendeu a fazer bombom recheado ainda? Sabe aqueles bombom que vai dentro do ovo pra deixar a criançada ainda mais feliz? A criançada grande, como eu. Vamos fazer um bombom gostoso? Olha só. E vou colocar até a marcaçãozinha que tá pedindo aqui, tá? Vamos lá. Depois de tudo pronto, eu vou colocar aqui as forminhas. Colocou, aperta até chegar aqui em cima. Ok. Virou geladeira até ele cristalizar. Depois que eu tirei tudo, eu vou rechear. Muito cuidado pra não vir muito até aqui em cima. Porque ainda vai colocar, gente, mais um pouquinho de chocolate, tá? Eu tô colocando creme de avelã ou Nutella. E aqui eu fecho com chocolate, gente. Bem certinho. Depois de tudo fechado, volta pra geladeira de novo. Olha só o brilho, gente, desse bombom. Que coisa mais linda, né?